Eu te mostrei uma sequência de acidentes e a maioria acontece sempre à noite ou então na madrugada. Essa, infelizmente, é uma realidade de muitas rodovias aqui do nosso país e tem aumentado cada vez mais. O que acontece, pessoal? Muita gente fica com sono ou então fica cansada ou muitas vezes perde um pouco da percepção e acaba não enxergando essas pessoas, esses veículos que estão na rodovia. Bom, hoje, na rodovia Marechal Rondon, teve uma operação para conscientizar quem pega a estrada regularmente. Pegar estrada à noite, vencer o sono e o cansaço e assim seguir viagem. Para muitos motoristas, essa rotina já faz parte da vida há muito tempo. O senhor trabalha como caminhoneiro pega estrada há 10 anos? Exatamente. Graças a Deus. É a profissão, é o estudo que eu tenho e que eu achei melhor para ganhar um dinheirinho melhor. E toda essa experiência não é sinônimo de uma viagem segura. Para o trajeto ser tranquilo e sem riscos, o sono precisa estar em dia. E não adianta usar artifícios para controlá-lo. A melhor opção sempre é parar e descansar. Consigo dormir muito bem. Qualquer hora de dia, de noite, logo que eu deitar, eu já durmo, não é bom para dormir mesmo. Quando está com o pé na estrada, precisa de atenção? Precisa de atenção, normal. Descansa uns 10 minutos e aí continua. O senhor acha que é bem mais seguro assim? Eu acredito, né? Segundo a Associação Brasileira do Sono, 30% das mortes que acontecem nas rodovias brasileiras são causadas pelo sono. Segundo dados da Polícia Militar Rodoviária de Aracatuba, no ano passado foram registrados mais de 1.200 acidentes. Desse total, 632 aconteceram entre as 6 horas da noite e as 6 da madrugada. Isso significa que 5 em cada 10 acidentes ocorreram à noite. Infelizmente, ainda atendemos muitos acidentes graves, inclusive acidentes fatais, muitos dos quais relacionados ao cansaço. A gente percebe que o motorista, ele cochilou realmente, efetivamente, cochilou ao volante, perdendo ali o controle do veículo. E muitas vezes, vindo a óbito o próprio condutor e outros usuários da via, muitas vezes o próprio passageiro. Para diminuir essa estatística, a Polícia Rodoviária, junto com a concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba, realizam durante todo o mês a operação Acorda Motorista, com orientações e até verificação da pressão arterial. Um trabalho reconhecido pelos motoristas e importante para policiais, que estão acostumados a atender diversas ocorrências à noite. O ideal é que ele descanse efetivamente, sentir o sono, pare no posto policial, pare em um posto de gasolina, onde tem estacionamento adequado. Realmente durma, né? Até se sentir bem, se sentir bem consigo mesmo, né? E que consiga conduzir esse veículo com segurança. É bom, né? Antes que aconteça, né? Porque depois que acontece, não adianta mais, né?